Eu não imagino o que que é, ele é inteligente Teve um cara com a mão aqui no braço, um cara me vende e me fala O cara, mão santa que fazia intervir, eu to com dor de cabeça, eu to com a mão aqui ó Minha mão é treinada, ralei com uma caçeta porque o cara achava milagre Os cara, você parece que nasceu pra jogar basquete, os cara Como eu nasci pra jogar basquete? Se eu nascesse na época de Jesus, eu ia fazer com o que? Eu jogo basquete porque eu quero jogar, eu que decidi jogar basquete Ah, você faz palestra tão bem os cara... Eu que, eu não sou livre fazer palestra, eu tenho decidido, eu vou fazer palestra Esse cara faz palestra A gente pode fazer o que a gente quiser Qualquer coisa, ser humano é assim Eu quero fazer palestra, eu faço palestra O problema é que a maioria das pessoas não querem libertar Ah, depois de seis da tarde eu não falo de trabalho na minha casa Fim de semana pra mim é só churrasco Esse cara já deu errado Um cara que dá certo há vinte e quatro horas por dia pensando no basquete Vinte e quatro horas por dia pensando na palestra Por isso que a minha escolha não é certa É bom? É bom?